Festejos em honra à beata Isabel Cristina iniciam nesta sexta-feira em Barbacena, Minas Gerais, Arquidiocese de Mariana. Os detalhes com Paulo Júnior. Padre Adilson Luiz Umbelino Couto, paroco da paróquia de Nossa Senhora da Piedade em Barbacena, Arquidiocese de Mariana, tem a responsabilidade de organizar a novena em honra a Isabel Cristina. Festejos começam nesta sexta-feira e a missa solene no dia 1º de setembro. Ela é natural de Barbacena, nossa cidade, e ela participava ativamente da nossa paróquia, paróquia Nossa Senhora da Piedade. Agora rezamos pedindo a canonização da beata Isabel Cristina. Padre Adilson assumiu a paróquia da Piedade em Barbacena há 20 dias, onde está a capela com os restos mortais da beata Isabel Cristina. Após sua beatificação, no ano de 2022, 10 de dezembro de 2022, foi feita aqui, ao lado do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, no centro da cidade de Barbacena, um memorial e a capela a ela dedicada. E é nessa capela que nós vamos realizar, a partir de amanhã, a novena preparatória para a festa da beata, que acontecerá no dia 1º de setembro. Isabel Cristina foi martirizada no dia 1º de setembro de 1982, em Juiz de Fora, em uma tentativa de estupro. Isabel estudava medicina em Juiz de Fora. Paulo Júnior, para a Rede Vida.